O crime foi perto de uma escola. Crianças e adolescentes passavam pelo local na hora. Muitos curiosos pararam para ver o que tinha ocorrido. Cinco disparos de arma de fogo, três atingiram o capacete. Infelizmente, mais um de vida óbito. A polícia militar logo chegou e isolou a área. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta. Era mais ou menos sete horas da manhã de terça-feira, aqui na Avenida Araguaia, no Jardim Caravelas, região sudoeste da capital. A Avenida Araguaia que começa, inclusive, logo ali. A vítima, um motociclista, Paulo César Queiroz da Silva, 36 anos, vinha por aqui quando, de repente, uma moto com duas pessoas para bem ali naquele ponto. Ele é mais ou menos que fechado. Pelas imagens, não dá para dizer se Paulo César conhecia ou não os executores. Porque ele para, não aparenta ali nervosismo, até troca algumas palavras, até que o garupa saca uma arma e começa, faz que vai disparar contra o Paulo César. Quando ele vê que o garupa sacou a arma, aí sim, ele demonstra nervosismo e, inclusive, começa a fugir. Claro, não dá tempo disso. O garupa dispara cinco vezes contra a vítima. Todos os tiros na região da cabeça. A vítima cai e eles vão embora aqui pela Avenida Araguaia, no Jardim Caravelas. Pelo levantamento inicial, a vítima, Paulo César Queiroz da Silva, de 36 anos, teria passagens por tráfico de drogas. Inclusive, parece que havia sido solto da cadeia entre cinco e seis meses atrás. Esses homens, ao que tudo indica, vieram para executá-lo no levantamento inicial da investigação, por conta de rixa de facções criminosas, disputa pelo tráfico de drogas. Mas algo chama bastante a atenção. Há mais ou menos três quilômetros e meio daqui, no residencial Itaipu, bem aqui, bem aqui próximo. Também região sudoeste da capital, um homem de mais ou menos a mesma idade, Leandro, tinha 39 anos, também foi executado ali entre as avenidas Santa Catarina e Brasil, no residencial Itaipu. Da mesma forma, duas pessoas chegam, desta vez em um carro. Um deles desce, o passageiro desce, vai até a casa de Leandro, que havia vindo para o almoço. O chama, e quando Leandro sai, ele é recebido com um único disparo de arma de fogo, também na cabeça. Tudo muito parecido. Leandro estava usando tornozeleira eletrônica, também tinha saído da cadeia. Passagens por roubo, receptação e alguns outros crimes. Duas execuções com características parecidíssimas, numa mesma região da capital, em dois dias diferentes. Investigação, que a DIH, a Delegacia que Investiga Homicídios, terá que trazer detalhes sobre esses ocorridos. Os executores não fizeram questão nem de tapar a placa da moto. Tudo é muito rápido. São poucos segundos até os disparos. Os dois casos, tanto o de segunda-feira, no residencial Itaipu, quanto o de terça, no Jardim Caravelas, estão aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios, com o delegado Carlos Alfama, que inclusive é o titular da delegacia. Nos dois casos, crimes muito semelhantes, em setores vizinhos, vítimas com o mesmo perfil. Usando tornozeleira eletrônica, gente que veio do sistema penitenciário recentemente, um respondeu por roubo, receptação, o outro por tráfico de drogas. No segundo caso, o do Jardim Caravelas, tudo indica que seja disputa entre facções criminosas. Porém, um detalhe que a gente traz com exclusividade. Ao que tudo indica, a polícia já conseguiu identificar o autor dos disparos de arma de fogo do crime desta terça, na Avenida Araguaia, no Jardim Caravelas, que vitimou o Paulo César Queiroz da Silva, de 36 anos. Neste momento, os policiais estão em diligências, na tentativa de identificar o condutor da moto e também encontrar esses dois suspeitos.